O ex-secretário municipal de planejamento na gestão Tuga Angerami, que também passou pela Secretaria de Obras Leandro Dias Joaquim, prestou aqui informações à Comissão Especial de Inquérito e contribui conosco nessa discussão. Entre os instrumentos do plano diretor, revisado em 2008 durante a gestão Tuga, tinha a questão do direito de transferência de construir, que poderia ser regulamentado para esta e outras áreas do município. Poderia e deveria. Há uma necessidade premente de começar a utilizar esse instrumento, de forma que essas manchas urbanas, a gente reconhece, elas têm a auto-relevância em termos de interesse ecológico, mas nós temos condições de fazer uso compartilhado disso daí. Um exemplo que eu citei lá é o Vila do Mão 1 e 2. Nós temos áreas reservadas, áreas com manchas em separado, uma beira de córrego, mais uma outra área reservada, e foi feito um corredor de circulação para os animais dessa pequena floresta possam circular, além, obviamente, das aves. Então, nós temos exemplos aplicados já. E fomos buscar esses exemplos em outras cidades, como Rio Preto, Ribeirão Preto, Piracicaba, que tem o mesmo porte de Bauru. E ali nós encontramos também onde pode ter participação de empresários, com consciência, obviamente, quando não tem a consciência a gente tem a lei em cima disso daí, para criar soluções urbanas que deem condições de qualidade de vida para as pessoas. E um das discussões que hoje nós temos muito premente é a mobilidade urbana. Então, de nada adianta a gente ficar jogando essa população em locais, principalmente habitação de interesse social, muito distante de onde trabalha, muito distante de onde precisa ter os filhos em escola, em núcleos de saúde. E esse recurso, inclusive, os 33 milhões, vai fazer falta, junto com outros que podem vir aí, outros precatórios, que a gente pode chegar aí, talvez, a conta de 60, 70 milhões de reais. E isso fará falta nos equipamentos públicos, sociais, de grande importância, creches, escolas e núcleos de saúde, principalmente. E nós precisamos usar esses instrumentos, porque o plano diretor foi com participação popular. Foi um plano diretor participativo. E acho que resta às pessoas, então, aos técnicos e, obviamente, à prefeitura, como executivo, indicar as normas que têm importância, que têm prioridade, junto com a Câmara dos Vereadores e discutir esse assunto. Por fim, uma ótima memória é a questão do parque linear, a possibilidade de contrapartida que não foi implementado de algo naquela região da floresta urbana, que ia até o horto florestal previsto no plano diretor. Além disso, de mobilidade urbana, porque você tem uma avenida projetada ali, que você pode solicitar, em contrapartida, empreendimentos que estão vindo ali. Outros, vamos dizer, nós estamos falando disso daí, zona sul, o acesso aos residenciais na região sul da cidade, quer dizer, hoje é uma avenida estrangulada. Mas, por outro lado, nós tivemos a preocupação de melhorar o acesso de Bauru, através da José Vicente Aello, que nós pedimos no governo do estado uma prioridade para aquilo lá. Então, o que o Bauru precisa hoje? Ter estoques de projeto, planejamento, para que possam ser implementados, utilizando a figura dessas áreas compensatórias, como eu falei, peso e contrapeso. Eles têm a obrigação de fazer com contrapartida para o município. Obrigado, Leandro de Joaquim. Todos os depoimentos e as manifestações da Comissão Especial de Inquérito, você confere na página também da TV Câmara no YouTube, em boletins. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Bauru.